E aí galera, hoje a gente vai jogar o jogo de esconde-esconde Eu estou com Camila E aí Camila E o Toca foi o cara aqui Gente, olha, meu celular está Travando? Está sem uma tela preta Olha, dá pra dar tchau, mano Dá, dá pra dar tchau Eu não sei o que eu estou fazendo, é uma grande função Eu vou embora Mano, você está aí nessa tela estranha, Camila Dá tchau Mano, tem o nome com o cara Rafaela e é onde o caba Gente, gente, eu não consigo Sim, galera, para aí Camila, eu vou te ensinar uma coisa Quando você não for o Toca, tu se esconde Camila, você se esconde debaixo das mesas, viu? Sabe por quê? Sabe por quê, Camila? O Toca é maior que a gente, ele não consegue ir debaixo das mesas Gente, olha, eu vou entrar de novo Como saiu do jogo Eu saí do jogo e vou entrar de novo Galera, eu acho que Camila já vai ter que cortar Sabe por quê? Porque quando tu saiu, tu vai ter que esperar o jogo terminar Corta aí, Camila Meu Deus Cortou? Cortei Galera, eu estou aqui escondido debaixo da mesa porque o Toca não consegue me pegar Porque ele é maior que eu, ele não vem aqui embaixo Vou te expectar Tá me expectando Me expectando, me expectando, me expectando, me expectando, me expectando, me expectando Tá me expectando, né? Não, eu estou procurando Xabral Xabral Não, eu quero ir para debaixo da mesa Eu estou despectando Tem um cara chamado Mili Odas Quem está dando tchau? Gente, eu estou aqui Despectando Tu está me expectando e gravando, né? Sim Eu estou no pulo-pulo Tchau 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 Bora cortar o vídeo, Camila Porque ele me pegou E vai ser um saco Espera É, galera Tô começando E aí Já tá escolhendo o mapa Já tá escolhendo Ah, não, eu não quero comprar Eu não quero comprar Eu não quero comprar O cara me pediu pra comprar Gente, vai ser o quintal Vai ser o quintal Não, doido, eu não quero essa coisa de apagar Eu que não quero pagar o books, não Eu quero ser o top Eu quero ser o top Ah, outro menino Ah, nossa Pelo menos eu que não quero ganhar essa estoca Pelo menos eu vou ficar escondida aqui embaixo Mano, tô com raiva desse grupo Já só manda mensagem Um, 12, 12 Tem 12 pessoas jogando O It ganhou? Como assim? Ela saiu do jogo, não foi? É Ah, mano Que raiva Não vai escolher esse mapa nunca Gente, olha foi As salas de quem pode The Act É Então a menina que falou Vum, vum, vum Vum Parecendo um carro Vamos ver quem vai ser O toca Vai ser 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 Foi quase que eu paro Foi o vum, vum, vum Oxe, o nome dela é vum, 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 vum Meu Deus o jogo começou eu vou me esconder Camila me segue é pela tábua menina tá me vendo me segue me segue pelas caixas ok galera Bora procurar uma mesa para a gente ficar embaixo foi nada esse é o tempo para ele sair ainda para ele ser solto ainda calma eu vou me esconder aqui engraçado ele vai me achar de primeira eu vou tentar bugar aqui o Camila tenta subir aqui é sério não tô de brincadeira aqui tenta subir tenta que subir eu tô pulando eu tô com eu acho que ele não vai nos achar eu tô acertando eu consegui subir eu não tô conseguindo subir uh eu tô por que eu tô expectando mano olha que eu não subi eu tô subindo eu consegui subir agora fica aí Camila fica aí bora que eu não bora bora eu ver mais o que tem para se esconder aqui deixa eu ver eu tô indo pra cair é hã você tá andando de lado aqui no meu celular hã você tá andando de lado aqui no meu celular de lado sim de lado tô tô andando pra trás agora camila quer ver o passo indo mais eu tô indo pra frente pra trás pra tu é eu vou me esconder aqui eu vou dar mais não Camila ele só mudou gente tá galera eu já volto galera eu queria ter me esconder de alguma mesa essa é a uma lama lácte é sua amiga e a a mina que tu gosta da a roupa dela mas tu ia querer ser porque tu gosta da roupa dela é a gatinha chambé né eu já tô pedindo todo mundo de amizade gente eu sou desse jeito peço todo mundo de amizade eu nem eu mesmo nunca nem vi só tem o Arthur só tem o Arthur a menina o tu e o amado e o o cara vai perder nos últimos segundos e o cara perdeu não pegou todo mundo o cara perdeu o cara perdeu que pena né galera que pena que pena o cara perdeu né gente o cara perdeu e agora vai escolher o mapa por favor seja o que eu quero e se for é do fogãozão né eu acho será que aquilo é um fogão eu não sei por favor não seja eu Camila tá doidinha pra não pegar eu tô doidinha mas eu não toca se for a amiga de Camila não Camila não Camila não Camila não Camila não Camila não Camila Camila você não pode ver minha tela se não tu vai se não tu vai saber onde é que eu tô você vai saber onde é que eu tô é porque ela sabe que tu não vai pegar ela você não pode ver para de ver minha tela e Camila e Camila quer ver minha tela pra me apagar Oxi Oxi eu escondei Camila tu tem piedade de mim? não tem então pode me deixar por outro me deixa por outro por favor galera eu me escondi tá eu me escondi nossa galera 3 2 1 eu me escondi galera o ha 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 o murder foi solto o murder é o bichinho foi solto eu tô escondido o bichinho foi solto o bichinho que eu não sei o nome foi solto o i o i foi solto eu já tô com alguém ali com os carinhas tô escondido eu nem sei que lugar é esse que eu tô eu só caí por aqui eu tô aqui pessoal meu celular tá de caramba essa vai ser a última partida então né é quando eu pegar pelo menos alguém certo eu não sei onde é que eu tô mano gente eu tô já tô vendo que eu vou pegar muita eu já tô vendo uma pessoa ali tá me vendo né não não é uma menina eu queria voar eu queria voar tô me escondendo e eu sei lá onde é que eu tô eu queria voar ah vai ser mais fácil ia ser mais fácil pegar né é nossa galera eu tô tenso viu eu tô tenso ai vai ficar a pessoa tu quer pegar essa menina ainda quero quero pegar as pessoas eu tô eu acho que eu tô vendo uma pessoa correr no mapa por aí é uma parece que é sua amiga e é vou pegar ela agora coitada mano vou não vou deixar ela ela você com o penúltimo e ela com o penúltimo ah me trocando por uma me trocando me trocando por uma pessoa que tu acabou de ver Camila gente olha vai vai eu já matei tô me escondendo aqui galera 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 o salário de milotes caiu igual gente pelo amor de Deus deu cagada demais esse vídeo mas então galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado tchau